Esse pensamento nos ajuda a apreciar cada momento. Olá, tudo bem? Aqui é Leonardo Ota. Esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você é simpatizante do budismo e não sabe por onde começar, na sua cidade não tem nenhum grupo, você não sabe como dar os primeiros passos, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no link para saber mais. Bom, essa é uma frase da mestra Jetsuma Tenzin Palmo, que eu gosto muito. Já trouxe ela aqui, já foi uma das minhas professoras. Tenho foto com ela, ela fez um retiro, ajudei a organizar um retiro. Ela mora na Índia e teve um retiro em São Paulo, que eu fui e ajudei. Ela veio algumas vezes aqui ao Brasil e era da época que eu estudava, praticava no budismo tibetano. E ela tem essa frase, se vivemos com o pensamento de que cada dia é o último, isso nos ajuda a apreciar cada momento. Então, esse tipo de pensamento, eu tenho que comentar uma coisa que é interessante. No budismo se estuda muito sobre a morte, se fala muito sobre a morte, mas não é porque os budistas são pessimistas ou querem morrer ou algo do tipo, não tem nada a ver com isso. O ponto do budismo de observar com mais de perto e com mais frequência a morte, como nós nos aproximamos desse tipo de pensamento, isso vai nos ajudar a viver no momento presente e aproveitar melhor as coisas. Então, se você sabe, qual é a forma comum de se pensar em sociedade, em grupo, que todos nós aprendemos? É que a morte é uma coisa ruim, é difícil, é doloroso, a gente está se separando. Por quê? Porque nós não aceitamos a impermanência, nós queremos que as coisas boas sejam fixas, nós não queremos morrer, nós queremos só aproveitar as coisas boas. E o Buda ensinou na primeira nobre verdade, por isso que é tão importante esse ensinamento, que a vida tem seus altos e baixos. E nós sofremos porque não aceitamos a mudança, nós não aceitamos que a vida é instável, por isso que nós sofremos, então nós não aceitamos a impermanência, a mudança, e nós, consequentemente, não aceitamos a morte, porque nós achamos que a nossa identidade, essa pessoa que fala, eu sou o Leonardo, eu sou o fulano, aí você põe seu nome no fulano, então eu sou, nós achamos que nós somos eternos, separados dos outros, então esse conjunto de visões nos traz um tipo de olhar para o mundo que nos faz sofrer. Então, que tipo de pensamento vai nos ajudar a apreciar melhor cada momento? Ter consciência de que um dia nós vamos morrer, nós vamos embora. E também ter consciência de que as pessoas que nós amamos, o nosso pet, os nossos amigos, os nossos familiares, as pessoas que nós conhecemos, todas elas, um dia vão morrer. Isso é fato, você queira ou não, você pode espernear, você pode achar ruim, você pode achar ruim, não importa. Isso é um fato e todos nós vamos passar por isso. É até engraçado, eu estava comentando aqui até com a minha companheira Brenda, o sensei, às vezes as pessoas perguntam, o que acontece depois da morte? O sensei falou, não se preocupe, não apresse as coisas, você será diplomado nessa matéria e você saberá exatamente quando é, como é, quando você morrer. Então, tenha essa consciência de que você vai morrer, mas não fica querendo saber os detalhes que você vai saber na hora. Pode ficar tranquilo. Então, treine a sua mente e se prepare para esse momento. E aí, quando você estiver, quando nós estudamos sobre isso, no momento que nós tivermos mais consciência disso, nós vamos aproveitar os momentos que a gente está com a nossa família, que nós estamos com a família, o momento que a gente está fazendo alguma atividade legal, nós vamos estar conscientes de que tudo isso vai passar. Então, nós vamos nos entregar para esses momentos, para as pessoas, nós vamos aproveitar mais. quantas e quantas pessoas você já não ouviu falar que a pessoa saiu para trabalhar e aí não cumprimentou, né? Eu já vi uma história mais ou menos assim, que a pessoa saiu rápido para trabalhar, sofreu um acidente e assim, antes de morrer, escreveu, nossa, eu não te dei um abraço, eu não te dei um beijo, não te, não falei que eu te amava. E aí, agora eu estou nos meus últimos momentos. E aí, o tanto que não deve ser doloroso, ou se não, você também não aproveitar bem a vida. Você vai empurrando as coisas com a barriga, você não se move muito, você não tem muita força para fazer as coisas, você fica um pouco parado, você tem preguiça, você não se esforça, você está com alguma doença, ou alguma coisa assim que te impede de se movimentar, no sentido de, não sei, às vezes tem pessoas que têm depressão, crise de pânico, ansiedade, e aí não conseguem se tratar, ou por algum motivo não conseguem se mover, e tem essa sensação de que está desperdiçando tempo, e que aquilo é uma situação muito difícil, e se a pessoa fala assim, é muito complexa de se viver, e como se, algumas pessoas relatam que é como se elas estivessem desperdiçando a própria vida. Então, de forma geral, quando nós não temos essa consciência da morte, a gente vai empurrando as coisas com a barriga, é mais ou menos isso. E a gente não aproveita muito bem, a gente não fala para as pessoas que nós as amamos, nós não fazemos coisas significativas, fica um pouco difícil. Então, não ter consciência de que você vai morrer, empurrar as coisas com a barriga, pode fazer você ter uma vida muito difícil, muito sofrida. Então, o budismo apresenta um método para isso, uma proposta, as quatro nobres verdades vão te falar qual é realmente o problema, tem também o caminho óctuplo, tem as seis paramitas, tem os cinco preceitos, inclusive todos esses conceitos tem dentro da nossa comunidade online, passo a passo, a tutoria sobre o budismo. E aí, por exemplo, tem o módulo 1, lá tem a aula 17, 18 e 19, tem as quatro nobres verdades. É que a terceira nobre verdade é um pouco curtinha, então a aula foi a terceira e a quarta nobre verdade. Aí depois tem mais alguns ensinamentos, depois tem o caminho óctuplo, aí tem a aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oito aulas seguidas, todas as aulas com transcrição, com resumo, porque essa foi a forma sistematizada que eu encontrei de ajudar as pessoas, porque às vezes eu posto no Instagram, posto um conteúdo aqui no podcast e você vê um conteúdo, aí depois eu falo sobre outro assunto, depois daqui 10 podcasts eu falo sobre um outro assunto, porque eu vou, baseado no momento, ou talvez em alguma coisa que eu esteja vivendo que possa te ajudar, ou em algum assunto do momento, eu compartilho algo aqui. Então, aqui não fica sistematizado, cada podcast é um tema diferente. Alguns podcasts eu já fiz em sequência, mas de forma geral sempre eu estou mudando. Então, se você quer algo sistematizado para estudar, aprender, o link aqui na descrição, a tutoria sobre budismo foi feita para isso. E esse tema, ele é um, é um, qual é a palavra? É um tabu, ele é realmente um tabu. Então, às vezes você fala para uma pessoa, ah, poxa, eu estava estudando sobre a morte, a pessoa já te olha meio estranho, falando, pô, esse cara aí quer o quê? Que ele está querendo se matar? Será que está estudando sobre a morte? Não, não é, aqui no budismo a gente estuda isso. E, antes de encerrar, tem o mestre, que eu gosto muito do budismo tibetano, ele faleceu em 2002, o Thiago do Rinpoche. Eu comecei, o meu primeiro livro foi estudar, o primeiro livro que eu estudei foi um livro dele, por isso que eu falo muito sobre ele, já trouxe ele várias vezes aqui. Ele disse que a nossa vida é como um, ele dá dois exemplos, o encontro no aeroporto, sabe, não sei se você já viajou de avião, tem muitas pessoas que não viajaram, eu viajei muito pouco também, mas é interessante. Quando você viaja de avião, ou pode ser até de ônibus, de qualquer forma que você vai viajar, de trem, metrô, qualquer coisa, às vezes você está ali e uma pessoa vem falar com você, ou você por algum motivo fala com alguma pessoa, aí você está ali falando com a pessoa e tal, e de repente ela fala assim, ah, tá bom, agora eu vou embora e tal, você fala ali meia horinha, e você teve uma super conexão, as ideias que você tem batem com a outra pessoa, você acha muito legal, foi um momento muito agradável, mas aí cada um, nenhum dos dois pegam o contato um do outro, e os dois vão embora, então ele diz que a vida é como encontrar alguém no aeroporto, uma hora você conhece uma pessoa, tem um momento muito agradável, conversa, não sei se você já teve essa experiência, ou já várias vezes, e aí a pessoa vai embora e você vai também, você nunca mais vê aquela pessoa, então a vida é como um encontro no aeroporto, ele deu esse exemplo, né, especificamente, estou dando outros exemplos aqui, semelhantes. Então, nós podemos observar que a vida é um encontro de momentos, porque a vida é muito rápida, a gente acha que demora muito, mas daqui a pouco a gente vai embora. Então, ter consciência disso vai fazer com que você aproveite melhor os momentos bons, e aprenda a lidar com os momentos ruins. O budismo está o tempo inteiro falando sobre a impermanência, impermanência, mudança, continuidade, porque só há continuidade, nem o momento presente há direito. Eu até fiz um podcast recente sobre isso, nem o momento presente para o budismo existe de verdade, porque o momento presente é feito de vários momentos presentes que estão passando. Então, por exemplo, agora é o momento presente, pronto, ele passou. Agora é um outro momento presente, passou. Agora é um outro. Então, na verdade, passado, presente e futuro são uma ilusão, são uma ideia de tempo que nós criamos para poder, de forma didática, lidar. Olha, isso aconteceu no passado, aquilo acontece no futuro, mas isso são só ideias. Na verdade, só há continuidade, há uma continuidade. E compreender sobre isso, estudar isso, é muito, muito importante. Então, espero que de alguma forma esse podcast te ajude, você consiga encontrar nesse podcast algo que te ajude, que seja bom para você, que você possa aplicar. Lembrando que o mérito de tudo isso é do Buda, é dos ensinamentos de Buda, do Dharma e da Sanga, da comunidade budista que trouxe esses ensinamentos até hoje, até aqui, 2.500 anos após a morte de Buda. Então, um grande abraço. Até o próximo podcast Iluminação Diária. Tchau. Tchau. Tchau.